Olha lá, gente. Estão provando os Dunkin' Boston Cream pela primeira vez. Que delícia! E aí? Gostaram? Top, né? Depois eu pego um. Eu não quero não. Dá uma foto. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Cauê e Sena. Mais um vídeo pra vocês, gente. Hoje estamos aqui em New York. Um vídeo muito especial. Estamos esperando o nosso Airtrain pra ir lá pro Terminal 8 que a gente vai receber nossos pais. Depois de quase um ano. Os meus pais e os pais da Calida estão vindo os quatro juntos. Faltam uns 5 minutos pra chegar o trenzinho pra gente ir lá no Terminal. A gente vai gravar esse reencontro pra vocês. Fala o Geraldo. A gente vai passear aqui por Nova York hoje. Vai embora hoje daqui mesmo lá pra casa. Mas a gente vai dar uma passeada aqui e a gente vai gravar tudinho pra vocês. Então se inscreve, dá um like e acompanha no vídeo. Olha lá, gente. Chegou no trenzinho. Bora lá. Terminal 8. Partiu. Tô mandando. Tô mandando. Tô mandando o Terminal 2. Lembra que o Terminal 2, na verdade? Eles já chegaram, já passaram na imigração, né amor? Sim. A gente pegou um pouquinho de trânsito e reencontrar eles lá. Eita, danada. Ai, meu Deus. Ligamos no Terminal 8, hein? Agora a gente vai ter que tentar achar eles. Eles estão lá na saída. Então, deve ser um pouquinho longe daqui. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Será que eles estão aqui? Vamos ver. A cara tá ansiosa. Tô caçando eles, né amor? Ali eles, ali. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eles estão ali, ó. Eles estão ali atrás. Galera, tudo aqui. Eita, danada. Encontramos todo mundo. Geraldo foi lá no banheiro. Muita emoção, gente. Muita emoção. As malas aí de todo mundo. Eita, danada, hein? Aí, galera. Todo mundo aí junto, ó. E aí, todo mundo junto de novo, hein? E aí, amorzão? Olha o Rui, ó. E aí, Rui, Nova York, hein, Rui? Top. Um trenzinho pra ir pro estacionamento de volta. A gente pra Manhattan, né, baby? Bora. Bora lá. Aí, todo mundo aqui, hein? Paga, mulher. Aí, Laiá. Vamos pro carro agora. Pra Manhattan. Olha lá, gente. Estão provando os Dunkin Boston Cream pela primeira vez. Que delícia. E aí? Gostaram? Top, né? Depois eu pego um. Eu não quero, não. Dá uma foto. Aí, a gente tá aqui, né, no passeio da Estátua da Liberdade. A Estátua tá ali atrás. Ela tá bem aqui, está, tá, a pontinha dela. Quer mostrar tudinho pra vocês. Então, se vocês têm dúvida aqui no Hava York desse passeio, se inscreve, dá um like no vídeo. Manda pros amigos ali pra cá. Sim. E vocês compram o ticket, ó. A gente comprou online pra evitar filas. Tem banheiro aqui. Então, a gente já vai direto lá pro passeio, porque a gente já comprou online. Nosso passeio é às 2 da tarde. Eu vou deixar o link pra vocês, se vocês querem comprar online também. Até. Já passou da migração, aí tem um security check ali. Eles pedem você tirar a blusa, o boné, o celular, tudo. E agora a gente já vai na fila do barco. Acompanhei nesse barco agora, que o outro já foi, né, mas pra gente vai em cima. É, tava cheio. Quanto tempo de barco? Não sei. Vamos lá, galera. Entramos no barco, ó. Tem umas coisinhas pra vocês comprarem, se quiser. A gente vai subir lá em cima que a gente... Não, que as coisinhas de comprar. A gente vai subir lá em cima que a gente quer ir na parte superior. Tem outra subidinha aqui, ó. A gente vai lá em cima, ó. Olha lá, o fogo já tá ali, ó. O fogo já tá aí. Olha a vista, ó. A estátua tá bem... Cadê? Aqui, ó. Bem aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos chegar aqui na ilha da estátua, estamos morrendo de fome, vamos descer lá para passear. Acabamos de descer do barco aqui na ilha, agora a gente vai lá dar umas voltas. Olha lá a estátua, a gente vai lá no pedestal lá em cima, olha lá. O que é isso? Olha lá. Aqui gente, olha que vista de Manhattan, uau, lindo. Tem até passeio de helicóptero aqui que é fazer, acho que é 300 dólares por pessoa, se eu não me engano. Olha que vista gente. Aqui. Olha lá gente, estamos de frente para a Estada da Liberdade. A gente pode subir ali no pedestal, a gente vai subir. Estava fazendo foto ali em Manhattan, só vem andando aqui, olha. Aqui, todo mundo tem acesso ao general, ao ingresso geral, né. Aí, 30 centavos a mais, você tem direito a subir ali. E tem o da Coroa também, que é o mesmo preço, só que tem que reservar com tipo 3, 4 meses, 6 meses de antecedência, porque é esgotado sempre. E aí, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá gente, vamos ali no pedestal, agora. Tiramos umas fotinhas, a gente vai ir para uma praça aqui, olha. E vamos lá. É gente, infelizmente não vamos conseguir ir, olha. Já está fechado. Ai, que raiva. Vai entrar lá no pedestal. Mas está bom, pelo menos tiramos umas fotos. Daqui que eu vou para a próxima. A gente vai voltar lá para Manhattan agora. E continuar o passeio. Vamos entrar aqui no museu, né. Já que não deu para ir no pedestal, vamos no museu. Vamos lá. Olha lá. Uma estatua ali, olha. E aí amor, está gostando do passeio? E aí todo mundo com fome, né. Todo mundo com fome, é isso, está atrapalhando. E já fechou tudo, o restaurante aqui na ilha, tudo. Olha. Isso é top. Você falou que a gente conseguiu o pedestal. Falei, infelizmente o pedestal fechou. Olha que legal isso. Ela mostra as coisas, olha. Olha o pé. Olha. Olha o pé. Olha. Olha o pé. Para quem não sabe, gente. A estátua é de bronze. Ela ficou azul porque tem alguma reação do mar, né. O mar. alguma coisa assim por isso que ela tá azul mas o original dela quando ela chegou aqui doada pela França era bronze é aqui gente olha o nariz réplica e aqui tem a primeira tocha que foi substituída pelaquela nova original que fica aqui em exposição e ali tem uma réplica da face da Estátua da Liberdade uma réplica da face e aqui é uma vistinha pra Manhattan New Jersey olha lá ali atrás a Estátua Zona gente, vocês podem tirar uma foto peraí olha lá tô filmando aí você clica ali em Next que ele vai a gente já selecionou o Brasil e ela vai pra lá agora vai pra lá vai aparecer ali no telão ai gente, vamos ver cadê nós? um dos dois lados o daquele eu desço vamos ver na verdade não apareceu né amor tava repetindo as fotos pode ser que mais tarde passe mas a gente não vai ficar aqui esperando a galera tá tudo morrendo de fome então a gente já vai partir estamos indo o sol tá sentado aí partiu voltar lá pra Estadadilha voltar pra New York olha o tchucacobra ali olá gente saímos do barco e vamos no World Trade Center agora tá tudo com dor minha mãe que tá com dor no pé o Geraldo também eita laia mas vamos que vamos a gente aqui fica o touro olha o pessoal passa a mão nas bolas do couro pra ficar rico olha tá tirando a foto segurando ai ai que boideira olha aí o touro olha a fila pra tirar foto pouquinho a gente né ele tiver que comer um shake shake aqui ó bora olha isso eu pedi os lanches pedi pra adicionar essa alface aqui ó leva o swap e daí mandaram o lanche assim ó montaram o lanche dentro do alface em vez do pão não tô acreditando isso aí eu fui lá reclamar deles mandaram o pão comemos ó até peguei um pouquinho vamos conhecer as torres gêmeas memorial é ali já ó olha o povo lá estamos passando aqui na estação o World Trade Center tá bem aqui atrás vamos lá chegamos aqui no memorial olha lá a torre nova muito linda e triste é linda e triste chegamos aqui gente ó no nome de todo mundo que morreu isso aqui eu não tenho certeza se é a torre 1 ou a 2 mas tem a outra ficava ali do lado olha isso gente olha isso velho acabou o papo acabou o nenê não dá pra ir não não deixa ele gente do céu ô louco hein Ron que experiência única hein nunca vi esquilo subir em ninguém é esquilo hein é esquilo hein se ligou não 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 só dá que se quiser ele vai subir em você ele vai se entrexer e pronto vai subir em mim gente olha isso que fofura gente ele sente confiança sabia é é confiança vira uma atração tá todo mundo cerca de nós olhando não tem não tem então vocês comerem tudo é que vocês foram dar chocolate pro esquilo ele ficou doidinho tem vontade de pegar com isso né chama ele que ele sobe chama ele que ele sobe adotar Rogério meu Deus do céu você é o mais lindo do mundo abaixa você tem que abaixar senão ele não tem desconforto não é impressionante não você vai embora muito lindo né Lely tá mandamos de metrô de novo estamos aqui ó e aí tá gostando do passeio ou não top né e é leite acedo vamos agora chegando aqui na Times Square chegando saindo da estação já cai direto na Times vai virar a rua já tá na Times Square olha lá já dá pra ver as luzes olha lá que loucura gente que loucura olha lá gente chegamos em chegamos na Times Square uau que é isso aqui gente uau 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 tem que tomar cuidado tem que entrar aqui todos os montinhos não tem que perder aqui vamos ver vamos vamos uau 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 vamos dar uma passadinha aqui na loja do DMM trazer pra eles eles pra conhecer ó lojinha do DMM é gigante entrada lá embaixo o tamanho olha a igreja gente St. Patrick's Church linda demais linda parece a gente de Barcelona muito show a gente tá indo no Panda comer um Panda eita e depois vamos embora ó rapaz do céu 10 e pouco da noite a gente tem que acordar 5 da manhã amanhã e faltou 3 horas e meia pra chegar em casa de trânsito ainda rô você tá doido vamos embora agora pegar o carro pegar o carro ali no estacionamento e partiu não tem que acordar Música Música Música